Então vai galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, eu vou mostrar aqui a vocês como abrir a torre brilhante de Orides Ou seja, eu vou mostrar a vocês aqui como retirar o selo Basicamente vocês tem esse livro que tá aqui A torre é essa aqui galera Vou mostrar a vocês como é que vocês passam por aqui Então, vocês vão vir aqui Tô nessa localização que eu tô mostrando o mapa Tranquilo Então basicamente galera, vocês vão vir aqui no livro Vocês vão ter que derrotar aqui uns bichos que tem aqui em volta Que ficam meio que invisíveis Então o primeiro é já esse aqui Uma tartaruga, eu acho que são três São três tartarugas ao todo A segunda vai tá aqui escondida nesse matagal Acho que eu passei direto, passei direto Ela vai tá aqui mais pro lado esquerdo Deixa eu ver, eu tô me afastando muito Tem ali um bicho, mas não é aquilo É uma tartaruga galera E ela vai tá aqui, eu acho Isso Fica bem escondida né E a terceira Eu acho que pra mim veio meio bugada a terceira A terceira vai tá aqui no lago Esse lagozinho pequenininho E ela vai tá aqui Mas devia de aparecer, não apareceu Se não aparecer pra vocês galera Vocês podem experimentar morrer por exemplo Ou fazer loading novamente Mas eu acho que morrer resolve Pra mim não apareceu cara Que que eu fiz Eu, ela aparecia por aqui mais ou menos Ela deveria aparecer por aqui mais ou menos Mas tá invisível o bichinho Que que eu fiz Eu vou subir ali naquelas rochas E era só pra ver se aparecer Eu vou fazer aqui Um ataque forte dessa arma Porque ele ataca em toda direção Olha Ela ali Não dá nada Então a partir daqui o selo Já se abrir E você já consegue entrar Na torre, beleza? Então é isso aí galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Por ter assistido E quero pedir os likes E comentar de vocês Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Eu vou nessa E fui E fui